Alô senhor, simplesmente romântico. Você tinha razão, você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Alô senhor, simplesmente romântico. Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa. Se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo, acertou de novo. E se imaginou que ia por minha saudade na sua mão, você tinha razão. Você tinha razão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você, acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Alô senhor, simplesmente romântico. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração, acertou na mosca, mozão. Volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada. Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada. Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa. Alô Zingar, simplesmente romântico Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Alô Zingar, simplesmente romântico Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash e voo Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, baby, digo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem sofreu com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-recaída E o meu super-recaída é correr atrás de quem sofreu com a minha vida Coração dela é uma criptonita Alô, senhor, simplesmente romântico Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, baby, digo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem sofreu com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem sofreu com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem sofreu com a minha vida Ninguém tem dado super-recaída De romântico Ela tem 20 anos, cedo dizia o tio E trabalha na esquina da minha rua De top e short Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de rumá-la Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho, o passado Pouco importa Oh, Tiffany Às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da sorride Sou lá nenhuma Oh, Tiffany Às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra De porra nenhuma Alô, senhor Simplesmente romântico Tudo por causa de rumá-la Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho, o passado Pouco importa Oh, Tiffany Às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da sorride Sou lá nenhuma Oh, Tiffany Às 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra De porra nenhuma Alô, senhor Simplesmente romântico Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sob a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem me encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colhei E a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pom, 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 pom Sempre batendo E pom, 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 pom Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pom, 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 pom Sempre batendo E pom, pom, pom Assim você acaba me perdendo Alô, senhor Simplesmente romântico Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Você já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colhei E a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pom, 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 pom Sempre batendo E pom, 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 pom Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o martelo E pom, 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 pom Sempre batendo E pom, pom, pom Assim você acaba me perdendo Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma flor Acai e nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia haver ninguém A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha Momboma tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha Momboma tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida Alô senhor Simplesmente romântico Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma flor Acai e nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia haver ninguém A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha Momboma tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha Momboma tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha Momboma tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida Você vai descendo a posição No ranking de amores Da minha vida Romeu A voz que apaixona Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se depois de esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se a casa ou de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se a casa ou de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se a casa ou de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Alô senhor Simplesmente romântico Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que lá tá tudo certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente Um nome Alô senhor Simplesmente romântico Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que lá tá tudo certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente Alô senhor Simplesmente romântico Você ligou o modo Tô nem aí de novo Ache pouco Pra mim que aceita você Depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez E vai fazer o mal que já me fez Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar E pode sumir Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que a minha Alô senhor Simplesmente romântico Você ligou o modo Tô nem aí de novo Ache pouco Pra mim que aceita você Depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem Mas depois não vem Pedindo pra voltar Pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo Pra me bagunçar Depois que a minha Alô senhor Simplesmente romântico Tudo que é bom Dura tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrata Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço Pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Tudo que é bom Durar tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrato Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço Pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Alô senhor Simplesmente romântica É, olhei aqui Na vida de sofrer O que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder Chegar e sair Mas você deve ter Jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro O que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Tem um DJ Tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S De saudade Alô senhor Simplesmente romântico É, olhei aqui Na vida de sofrer O que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder Chegar e sair Mas cê deve ter Jogado frango em mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro O que eu sonhava Não era assim Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ Tocar sua voz Falando que me ama Cê estou com S De saudade Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa O amor está morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias Sei que vai voltar atrás Baixo o tom de voz Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não Perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Cê está pisando No meu coração De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não Perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Cê está pisando No meu coração Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa O amor está morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias Sei que vai voltar atrás Baixo o tom de voz Respira fundo Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não Perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Cê está pisando No meu coração De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não Perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me perdido pra voltar Me perdido pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o indigno do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Alô, senhor, simplesmente romântico Olha o nosso sofá Na caixa de enturo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me perdido pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o indigno do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Mente romântico Mente romântico Não fiz besteira foi por pouco E inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que é ser paz com essa saudade sua Nem vou continuar Alô senhor Mente romântico Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira foi por pouco Me inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem vou continuar Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem vou continuar Alô senhor Simplesmente romântico Alô, alô É do cento e noventa Tô bêbado mas é uma emergência Ela invade o minha residência Se aproveitando da minha carência Se aproveitando da minha carência Pegou, pegou, pegou Meu bem mais precioso E jogou no chão Quebrou, quebrou, quebrou Fez um milhão de cargos do meu coração Sumiu de mim Pra onde ninguém sabe Ninguém viu Ela é caso de polícia Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de camburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Ela é caso de polícia Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de camburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Deixa ela solta, não Alô, senhor Simplesmente romântico Alô, alô É do cento e noventa Tô bêbado mas é uma emergência Ela invade o minha residência Se aproveitando da minha carência Pegou, pegou, pegou Meu bem mais precioso E jogou no chão Quebrou, quebrou, quebrou Fez um milhão de cargos do meu coração Sumiu de mim Pra onde ninguém sabe Ninguém viu Ela é caso de polícia Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de camburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Ela é caso de polícia Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de camburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Deixa ela solta, não A luz em nós Um presente romântico Na cama Olhando O teto Imaginando o que a gente não deu certo Só vi Pra me fazer adormecer sozinho E eu nem carrego meu celular Pra não saber com quem que ela tá Pra não saber com quem que ela tá Faz um favor Não aparece nos meus sonhos Se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer Que a gente terminou Tô tentando esquecer Que a gente terminou Tô tentando esquecer Que a gente terminou Tô tentando esquecer Alô senhor Supresalmente romântico IO Na cama Olhando O teto Imaginando o que a gente não deu certo Só vi Pra me fazer adormecer sozinho E eu nem carrego meu celular Pra não saber com quem que ela tá Pra não saber com quem que ela tá Faz um favor Não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou Faz um favor Não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou Tô tentando esquecer que a gente terminou Na sua perfeição Perco a direção Coração me chama Coração me chama Mente romântico Tá Mente romântico Mente romântico Mente romântico